Salve, salve, galera! Muito bem-vindo para mais uma missão Carreto CBC. Se você não nos conhece, Vinícius e Júlia. Fazemos pequenos carretos e grandes mudanças, né? E hoje é uma pequena mudança, né, amor? Pelo que eu fiquei sabendo, é uma clínica veterinária, coisas assim, itens dessa clínica, tá bom? São poucas coisas, diz o cliente, e vamos tentar fazer tudo numa mudança, numa viagem só, né? E vamos que vamos! E a princípio, onde que é o endereço? Estamos localizados... É, seria de Santo André para Santo André mesmo, é super rápido. Então é super pertinho, tá bom? É na mesma redondeza aqui de Santo André, tá bom? E vamos lá, acompanha aí para ver os itens e como que a gente vai amarrar. Chegamos aqui no local, Júlia já está posta e vamos começar a levar. Prontinho, galera! Acabamos de carregar o carro, tá? Como vocês podem ver, tem bastante itens, soltos e pequenos. E ao mesmo tempo, alguns que são mais firmes, como o móvel, né? Mas temos quadros, temos mesa redonda de alumínio, temos mesa, temos alguns equipamentos, certo? Caixas e sacolas. Então, o que eu vou falar para vocês, sugerir, temos que ter a liguinha, beleza? A liguinha, nesse exato momento, ela vai ser bem utilizada, vai ser muito importante, tá bom? Então acompanha aí, que eu vou começar a amarrar aqui para vocês verem como vai ficar. Prontinho, pessoal! Vocês gostaram? É isso aí! Então a missão foi numa clínica veterinária e a gente não acabou filmando lá por conta de privacidade e tal. Mas a clínica veterinária e era um hotel. Então, imaginem, né? Para quem ama cachorro, mac e tudo, eu também amo pra caramba. A mulher ficou, ó, lisonjeada. Hoje ela falou para a gente aqui que valeu a pena trabalhar para animais. E realmente, né? Nada como trabalhar com animais, é bacana. Então é isso. Se vocês já tiveram uma experiência dessa, de fazer carreto para clínicas veterinárias, para hotel veterinário, comentem, comentem aí qual foi a experiência de vocês, tá bom? Se vocês gostaram, já dê aquele joinha, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Até uma próxima!